Opa, que hoje promete duas grandes equipes, expectativa de um grande jogo. É dia de Valência e Real Madrid, toda emoção aqui na EA Sports. Está na tela da EA Sports, céu limpo, estádio Mestaia. Daqui a pouquinho tem bola rolando em Valência. Eu, Gustavo Villani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. La Liga Santander. A bola vai rolar pela primeira vez para essas duas equipes. Tem estreia, nervosismo. Vamos acompanhar juntos. É Valência e Real Madrid. A estreia muitas vezes é um jogo mais estudado. Muitos times ainda estão se acertando, buscando a melhor formação. Mesmo assim, eu acredito que os dois vão entrar buscando os três pontos para começar o campeonato bem. Então, a minha expectativa é de um bom jogo. O time do Valência está escalado para o jogo. A equipe vem armada num 4-5-1, Caio. Foco total na marcação do meio campo? Total, para garantir o controle do meio de campo e, com a posse, construir as jogadas de ataque. Os meias têm que encostar no homem de frente, quando o time tiver a bola. Escalado, confirmado. Esse é o Real Madrid. No gol, temos curto A. Nátio vai jogar com o Mendiz, são os laterais. Toni Kroos aparece com o Modric pelo meio. E ainda tem Benzema no comando do ataque. Não é todo mundo que lembra, mas teu peixe Romário teve uma passagem apagada pelo Valência, Caio. Uma das poucas camisas que não tiveram a melhor versão do baixinho. E não é por falta de qualidade, não. É que ele teve problemas com o treinador, com a torcida, com alguns companheiros de time. Realmente não encaixou. Ele entrou em campo só 11 vezes. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente, com consciência. E cara a cara, mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. 1 a 0. Bola para o Benzema. Pegou mal na bola. Mandou longe do gol. Não conseguem ficar com a bola dominada. Caribe Benzema. Caribe Benzema. Não para. Não para. Dois gols seguidos. Que momento para abrir dois de vantagem. O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Ai, 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 pode ser agora. Salvo o goleiro. Pertinho, pertinho, pertinho. Caio. Finalização a queima roupa. Que defesaça. Benzema. Gol. O terceiro, dele de novo. Da música do Fantástico para ele. Está ficando feio. 3 a 0. Esse é Vini Jr. Ganha um aposta da bola. Falta para os merengues baterem. Torre. A 0. O terceiro. Para fora, longe do gol. A distância era muito longa, Caio. Vai ter que dar uma calibrada nesse pé antes de tentar bater de novo para o gol. Tony Kroos. Veio de longe, sem perigo. Foi para o Guilherme. Grande desarme para acabar com o ataque. Cortou o passe, olha só. Vantagem, segue o Valencia no lance. Boa bola para correr. Bola enfiada com açúcar e afeto. Gol! Um, dois, três, quatro. Isso sim é uma goleada. Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando e continua indo para cima. E o placar só aumenta. Que isso! Está 4 a 0. Gaia. Preciso para cortar o passe. Guilherme. 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 Chega bem, só na bola. Livre, na cara do gol Gooleada Galvão diria Virou o passeio Massacre Jogo de um time só antes do intervalo O chocolate está desenhado Bola por cima, boa visão Lindo pote no último instante Para afastar o perigo Toni Kroos Ele escapa, vai embora Aqui tem goleiro, bela defesa Atenção, tem alteração Com o 19, Bruno Turo Ele sustituirá com o 7, Cavani Kroos, escanteio, batido Segura a bola Com segurança, escanteio Fechado demais Foi para o Guilherme Boa antecipação do alemão Toni Kroos Samu Castierro Cavani Bom corte Leu bem o lance Vinícius Júnior Pode partir Tem espaço para isso Faz o simples Faz o certo Tira com segurança Benzema Final do primeiro tempo Até aqui jogo De um time só Daqui a pouquinho Tem toda a segunda etapa Benzema Mostrando até aqui Bom futebol Aí o número de finalizações Dele Vilani Está bem demais E aproveitando cada espaço Para chutar no gol A bola rola no segundo tempo Por enquanto Vitória do Real Madrid Cavani 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 Benzema Dá para bater Pega o goleiro Pega o goleiro Cabeceio Saiu certeiro Caio Ele foi muito bem no lance Para defender Uma bola difícil E aí Cross Bate Dá na área Tira Tira na linha Nossa Nem perto do gol Caio Ele bateu com muita força Mas faltou direcionar a bola Afasta a bola Que bola na trave Vilani Faltou um pouco mais de sorte Não entrou por detalhe Para alívio do goleirão Aqui na ETV A casa do futebol ao vivo Você assiste a muito futebol O ano todo Tem tudo para ser uma grande partida Vilani A expectativa é enorme Pega parcialmente O goleiro Tem rebote E a jogada vai Do nada Ao lugar algum Dá para sair O contra-ataque Saiu É lateral Benzema Dividiu bem Perdeu a bola Esse é Vinícius Júnior Vinícius Júnior Desce com ela Pelo meio Fica fácil Para o goleiro Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos Mais 30 Com bola rolando A ETV A ETV é a casa do futebol ao vivo Sobra campo E ele dispara Defesaça Cara a cara Ele virou um monstro Virou um muro Para fechar o gol A defesa não acompanhou a jogada E ele teve que fazer tudo sozinho Foi bem demais o goleirão José Luiz Gaiapenha Bom desarme na defesa Sem falta E quero ver Atenção Pode vir o contra-ataque Desce No contra-ataque Gol Merengue Do Real Madrid Tudo começa Com a roubada de bola E a boa armação Do contra-ataque E cara a cara Mandou uma finalização Colocada Para o fundo do gol Está dando tudo certo Para eles hoje E é claro Que o técnico Tem mais é que ficar feliz O time está ganhando E continua Indo para cima Alguém anotou a placa 6 a 0 O passe é cortado O passe é cortado Tentado O Real Madrid Escapa da marcação Vai embora Antecipação perfeita O cruzamento era bom Caminho aberto Caminho aberto pela lateral Oportunidade para o Valencia Chance de contra-ataque Chance de contra-ataque Eles vão descendo Desce o contra-ataque A defesa está desarrumada Bela defesa A bola tinha endereço Jogo parado Para a substituição Com o 8 Klaus Lê sustituirá Com o 29 Nani Klaus Cobrou na área Penalidade máxima Para o Real Madrid Placa levantada O técnico decide mudar a equipe Pegou O pênalti Defendeu o goleiro Leu certinho Certinho O pênalti É chance atrás de chance Um ataque atrás do outro Como os números na tela Estão mostrando Vilani Se o time não tirar o pé Pode ampliar E construir um placar Ainda mais elástico Camavilha Aperte a posse Desce para o ataque Aparece a opção Defesa tranquila Segura Ih rapaz Olha o goleiro Falta e dá até Para bater direto Para o gol E a juizona Mostra o amarelo Atrasado Pela entrada Naquela outra jogada O jogo Parado Vai entrar Zangue novo Defesa segura Com tranquilidade A falta não foi legal Pega o goleiro Segunda etapa Quase no fim Bela Vitória Parcial do Real Madrid Caiu Ribeiro Para não deixar dúvida Não tem como Não elogiar O setor ofensivo Hoje Guga Botou a marcação Adversária No bolso E está aí Dando esse chocolate Foi um baile Do meio para frente Olha só A defesa dele Saiu o escanteio Defendeu Espetacular No puro tempo De reação Ele salva Não passa Nem wi-fi Inacreditável Vilani Está fechando o gol Lá vem o escanteio Na área Tentou afastar A bola cruzada Errou Tem perigo A perna pesada Já não obedece Mas falta um minutinho Para acabar o tempo Regulamentar Acabou Vitória Do Real Madrid Tanto a vitória Em si Quanto o placar São mais do que justos Vilani O time soube Se impor em campo E construiu o resultado Com autoridade O que é 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 o que